Olá pessoal, eu sou a Kika e sim, você leu certo o título do vídeo. Bem-vindo ao resumo semanal da Pawned, segunda edição da semana. Nós conseguimos! Aleluia! E como nesse vídeo a gente vai ter um tempinho a mais, já que a gente tem menos notícias, o vídeo é pra ser mais curto e tudo mais, eu resolvi ler alguns comentários que vocês deixaram no vídeo da semana passada e falar um pouco sobre eles. Bom, um comentário que muita gente deixou foi sobre o... a campeã nova Kalista, que eu falei que ela podia estacar os ataques básicos e o que é dela infinitamente em um campeão inimigo, e na verdade isso foi alterado, como muitos de vocês apontaram pra mim. Agora, na verdade, são só 254 acúmulos. O que honestamente pra mim é quase a mesma coisa que infinito, porque são 254 ataques básicos em um mesmo campeão. Ou seja, é coisa pra caramba. E tem uma coisa também, sempre que um campeão entra no PBE, acaba acontecendo muita mudança nele em todo esse período. Então, se a gente for, cada vez que aconteceu uma mudança no PBE, a gente for falar, a gente vai falar dele toda hora. Então, eu geralmente, assim, falo dele a primeira vez, qual é o conceito geral, e depois, quando ele sai de verdade, a gente fala exatamente como ele saiu, certo? Porque mudança de PBE, gente, é uma loucura falar disso sempre. E outra coisa interessante foi sobre... Eu, na verdade, burrica, não ter percebido a grande vantagem de um campeão ficar maior, certo? Então, muitos de vocês, agradeço novamente, fizeram comentários pra mim sobre isso. E eu gostei da explicação do Everton Lima, que é assim, Kika, aumentar de tamanho de um campeão é extremamente importante para os tankers, como, por exemplo, o Sion. Quanto maior o tamanho, a possibilidade de tankar e still shots é maior, pois a área do campeão aumenta. Consequentemente, a possibilidade dele se pôr entre os alvos também. E, com certeza, é isso. Eu fui muito boa de não ter percebido. Muito obrigado a todos que me chamaram a atenção disso. Não foi só o Everton, foram vários, mas eu achei a explicação do Everton mais sucinta e fácil de passar pra vocês. Agora sim, vamos às notícias. Começando com eSports. Vai ter esse final de semana, dia 15 e 16 de novembro, um campeonato que a Riot estava chamando de classificatória para a temporada de 2015, mas eles agora resolveram mudar o nome para classificatória, para o CBLOL 2015, porque, na verdade, o pessoal estava tendo um pouco de confusão do que significava essa classificatória. E como tudo que a Riot faz tem um tempero de complicação, principalmente relacionado a classificatórias de eSports, o negócio pode ter ficado um pouco confuso. Então, vamos explicar como vai funcionar. Isso eu não vi em nenhuma notícia, a gente recebeu diretamente da Riot essa informação. Então, vamos lá. As inscrições para essa classificatória vão ficar abertas até dia 14 do 11, que é sexta-feira. No sábado, dia 15, vão pegar todo esse bolo de times que se inscreveu e eles vão jogar todos um contra o outro loucamente, até chegar nos três que sobrarem. Esses três que sobrarem, que teoricamente são os três melhores, vão se juntar aos cinco times que foram melhores classificados no CBLOL de 2014, do ano passado. Esses oito times são os oito times que vão participar do CBLOL 2015. Sim, esses times já serão definidos agora no final desse ano. Bom, então você diz, beleza, no sábado a gente já vai saber quais são os oito times do CBLOL 2015. Porém, no domingo, esses times vão jogar um contra o outro. Mas para definir qual desses times vai representar o Brasil na Intel Extreme Masters Global Challenge de San José, nos Estados Unidos, que vai rolar nos dias 7 e 8 de dezembro. Então, no domingo, esses times vão jogar um contra o outro em melhor de três. E o que ganhar vai ter a vaga garantida para a EEM de San José. Deixando claro que os jogos de sábado não vão ser transmitidos, mas de domingo, sim, todos pelo canal oficial da Riot, do YouTube, da Azubu TV e do Twitch, é claro. Eles também falaram sobre como vai ser disputado o campeonato. O campeonato vai ser na atualização 4.19. O mapa vai ser o atual do Semino de Drift, não vai ser o mapa novo. E também não vão ter as mudanças anunciadas para a pré-temporada de 2015. Então, vai ser patch 4.19, tudo normal, não vamos ver essas mudanças em prática ainda, mesmo que os times estão de um tempo para se preparar. E é isso aí, assim, os narradores vão ser, aproveitando, né, que estão falando aqui, o Toboco, o Tichinho, o Melão e o GSTV. Então, fiquem ligados aí, domingo tem campeonato para definir quem vai para a EEM de 2020... Ah! Meu Deus, estou confusa. Domingo, transmissão, oito times que já vão participar do Semino de 2015, vão jogar entre si para saber quem vai representar o Brasil na EEM de San José, dia 7 e 8 de dezembro. Ufa! E falando sobre a atualização visual do Summoner's Rift, que está todo mundo super ansioso para conhecer, essa semana, alguém no fórum perguntou sobre quando exatamente ela virá, e o Riot Amuse, ou Amaius... Gente, eu tenho muito problema com o nome de pessoas, eu nunca sei como falar, de qualquer forma, vale a intenção. E ele disse que ainda não tem data e hora confirmados, mas será ainda essa semana. É! Todos com a memória! Lembrando que a atualização do Summoner's Rift vai vir em doses homeopáticas, não vai ser de uma vez. Então, a primeira fase vão ser as partidas do formador de equipes e bots introdutórios. A segunda fase vão ser todos os modos normais, personalizados, e todos os modos com bots. E, finalmente, a terceira fase, as partidas ranqueadas. Vamos ver, então, como vai ficar o novo Summoner's Rift. Estamos todos muito emocionados para conhecê-lo. E falando ainda sobre atualizações, a Riot atualizou a sua lista que fala de quais os próximos campeões que vão receber um remake, tanto visual quanto de gameplay. O primeiro da lista é o Maokai, que vai receber um update visual, que daqui a pouco eu mostro para vocês, porque ele já está do PBE. Depois vai ser a Tristana, que vai ser visual e de gameplay. E depois vai ser a Poppy, que vai ser de visual e de gameplay também. Aparentemente, algumas pessoas não gostaram muito do Maokai e da Tristana terem passado na frente de outros campeões que eles julgam mais importantes, como o Tariq, o Warwick e a própria Poppy. O Iron Stylus, eu acho que se fala Stylus, mas esses Ys em nomes fictícios me confundem. De qualquer forma, ele disse no fórum que a gente está olhando isso de forma errada. Que não é só porque alguns projetos de menor escala, como o do Maokai e da Tristana, vão chegar antes, que quer dizer que eles pararam de trabalhar nos de maior complexidade. Ele disse que todos eles trabalham em paralelo e é natural que os de menor complexidade acabem ficando prontos mais rápido, mas não quer dizer que eles pararam de trabalhar no Tariq e no Warwick para fazer a Tristana e o Maokai. Ah, tem que mostrar também as orientações do Maokai. Então, o Maokai clássico, aí já está no PBE, o Maokai de Carvão, o Maokai xamanista, Maokai natalino, Maokai assombrado e o Maokai goleiro, foi considerado moderno e não vai ser atualizado. Bom, pessoal, esse foi o exumo semanal da PAUNE de edição número 2 da semana. Eu não sei se eu vou chamar assim, eu ainda estou pensando. Que cobriu dos dias 9 a 12 de novembro de 2014. Eu quero muito saber de vocês, se vocês gostaram desse formato mais curtinho, mais vezes por semana, se vocês curtiram, que eu li os comentários de vocês no começo do vídeo. Feedbacks gerais sobre esse vídeo mais curto serão muito apreciados por Moá. E é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever, dar like caso tenham gostado, dar uma olhada no meu Facebook, no meu Twitter, links na descrição do vídeo, compartilhar com todos os seus amigos e é isso aí. Eu vejo todos vocês na semana que vem. Tchau!